Durante a operação Bravo Torres, preste atenção, um veículo produto de roubo foi recuperado pela Polícia Militar e Governador Oladares. A diferença de furto e roubo, nesse primeiro caso, foi furto porque chegaram e levaram o veículo. O roubo é com emprego de violência e grave ameaça, né? Só para distinguir os dois institutos jurídicos aí, né? O caso foi registrado nessa terça-feira no bairro Penha. A Vivian Dias está chegando com os detalhes. Que bom, né, Vivian, que a gente está falando aqui de recuperação de veículos, né? Com toda certeza, viu, Nico? E olha só, os militares receberam informações de que um homem estaria com um veículo de procedência duvidosa no bairro Penha. Então a PM foi até o local e fez a abordagem desse homem. Em conversa com a polícia, este homem contou que havia comprado o veículo anteriormente de um homem apresentado em uma oficina mecânica. A polícia, então, consultou o sistema e verificou que o carro havia sido roubado na cidade de Ribeirão das Neves. O homem, ele foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. O veículo foi apreendido e será devolvido ao real dono, né? A vítima deste roubo. Volto com você, Nico. É, você percebeu, Vivian? Esse carro é produto de roubo lá da região metropolitana de Belo Horizonte e veio para Valadares. A caminhonete é produto de roubo em Valadares e furto, né? E foi encontrado na região metropolitana. Olha só! Leva para longe, né? Até vai clonar e fazer não sei o quê. Porque acha que a polícia, a autoridade, ela é perita em descobrir se esse trem errado, né? Pessoa mexe com o trem errado que quer. E eu também não posso dar conselho não, viu, Vivian? Tá liberado aqui, não posso dar conselho não. Se o conselho fosse bom, eu tinha que montar a indústria de conselhos Micomedes. E meu nome vai ser separado, né, Jarão? Que eu vou mudando depois, né? Micomedes. Vai ser dois nomes em um.